Ah, sobre esses bagulhos, sempre eu mandei também fazer teste, tá ligado? Os bagulho que eu vou usar. É, sempre eu mando testar antes. É, mas pra eu mandar... Pra que se bate, porque... Não, eu tô falando o exame que eu digo, o exame de sangue e tal, o exame... Mas ele tá falando que ele examina até o que ele vai tomar, tipo, os bagulho... Dá os venenos também? Mas eu testava. Eu testo em mim, hein? Eu testo em mim. Não, porque, tipo assim, se eu não fosse competir, beleza, tá ligado? Mas não dá pra vacilar pra competir. Não dá pra vacilar, tipo, pô, você vai gastar aí... Vai... 50 mil, 60 mil de GH. Ai, ó, o cara, na verdade... A verdade é que vocês não querem escutar aí, ó, molecada. E pra usar outro bagulho zoado. Ah, pá, se fuder. Vai pegar aqueles... Xing Ling tropinha aí. É, ó... A galera pergunta, como eu fiz um filho? Foi GH falso, malandro. É mesmo? Foi GH falso, tava tomando chorolão. Ah, HCG. É, aí o que que fazia? Eu tomava todo dia 10 UI. Chorolão. Achando que era GH. E a cada 10 dias eu tomava o HCG humano. 5 mil UI de uma vez. Então você tava abusando de HCG. Tava no extremo de HCG, tipo, como eu tivesse no tratamento, tá ligado? Caralho. Aí, mano, mulher engravida, eu falei, caralho. Eu tô na preparação, tomando trembo, tomando tudo. Como que pode? Aí depois eu ainda falava pro maluco que vendia aqui. Eu nunca tinha usado Sizen, tá ligado? Nunca tinha usado na vida o bagulho. Comecei a usar depois que eu mudei de patrocínio. Vim pra Grover. Melhorou as coisas. Comecei a usar Sizen. Aí o que aconteceu? Eu não tinha usado. Eu falei, mano, esse bagulho dói demais. Eu falei, mano, isso daí não é pra criança nem foder. Criança crescer com essa porra. Porque a criança chora. Vai doer pra caralho. A criança vai chorar só de ver quando o pai pegar pra aplicar o bagulho, tá ligado? Esse aqui, mas esse aqui gosta. Esse aqui gosta. Aí que o xorolom animal dói pra caralho. Já tomou animal? Não, só tomou de humano. É porque hoje tem na farmácia suave. É, suave pra comprar mais. Antes, mano, você comprava o xorolom animal, malandro. É mesmo que você aplicar a lavarela de fogo, tá ligado? É, o pessoal falava que queimava que só um porra. Queimava pra caralho, velho. Aí eu ia tomar o bagulho como GH, mano. A dor da porra, mano. Foi, mano, essa porra tá errado, fiado. É falso, é falso, é falso. Aí o colega meu foi e levou a caixinha de um original pra mim, tá ligado? Ah, o bagulho ia ver de diferente. Na hora que eu vi, eu falei, nossa, até o cheiro é diferente. Aí eu falei, liguei pro cara, que foi 15 mil nessa daí. Falso. E aí? Aí o cara devolveu. Eu sou de Itacoa, cara. Os caras que falaram, mano, são os piores, velho. Os caras que falaram, calma aí. O cara me ajudou, fiz um filho que eu tinha vontade, um sonho. É, ajudou. Aí devolveu, eu comprei tudo ali junto. Falso, você vai ajudar num chá de bebê, hein? Chá revelação. Ai, caralho. Ai, caralho. Eu falei, mas aproveitando esse assunto, como é que foi no começo ali que você começou a tomar as paradas? Você fez, você falou que começou com o Depositorão, depois você cortou, e na segunda competição você já... Na segunda eu já tinha o Luizão, que já era competidor, né? Já era do meio. Já era do meio. Mas já começou pesado, já? Ah, o Luizão já era mais loucão. O Luizão é o atleta top, que foi da Probiótica, né? É, do mesmo. Pô, você tem o perfil dele, se importa você mostrar o perfil dele, mano? Luizão Bliúges. Tem uma galera, eu disse que o que não gosta, então a gente pergunta, tá ligado? Então esse cara quer o Discoo, assim. Mano, aí ele já... Ele era muito louco mesmo, tá ligado? Tipo, as paradas, tipo... Ignorante, brutão, tá ligado? Mano, era o jeitão dele, tá ligado? A galera, a galera, o Discoo era assim, né? Toma isso, aquilo e foda-se. Ah, não tá dando, toma o dobro. Tá ligado? Você lembra como é que foi o protocolo? Mano, os primeiros foi, tipo... Na época, ele não colocou o trembo. Era Durateston, Stano, Bodelona, Mogelinho. Tá ligado? Teve uma ética, teve uma ética, assim. Não, é o primeiro ciclo dele, só não vamos jogar trembo. Rolou uma ética. Vai ser seis coisas, mas é trembo não. Não, é trembo não, mas o resto da tabela vai. Isso, é. Aí, eu acho que eu já fui campeão brasileiro, mano. Aí depois ele entrou com o propionato, mas tipo assim, eram as doses que, tipo, mano... Ah, toma... Vai... E era Durateston de farmácia, não, né? Essas Durateston, assim... Sim, sim. De grau, tá ligado? Mas toma duas uma vez, tá ligado? Tipo... Vai tomar, faz de conta, duas na segunda, duas na quarta e duas na sexta. Tá ligado? O bagulho, mano... O que aplicava, inflamava pra cara. E era assim... É que era bom, né? É. E era de verdade, né, mano? O bagulho sinistrão. Aí depois começamos com o trem, eu não tinha grana pra tomar GH, essas paradas, tá ligado? Não tinha... Não fazia cardio, não fazia... Só treinava forte, tomava os bagulho e zerava carbo, mano. Não tinha... Qual foi a primeira competição que você usou o GH? Você já tinha sido campeão de tudo, já, né? É... Putz, mano, acho que foi... Já era pró? Não. Eu era amador. Acho que eu sou brasileiro, eu usei GH, mas usava quatro e um dia. Tá ligado? Mas de um bom ou underground? Era o Bergamo, tá ligado? É, o famoso Bergamo. Ah. Ali eu conheci até no escuro o original e o pau. Era o único que ele tinha como usar, tá ligado? O que que eu fazia? Eu juntava o ano todo pra usar... Na próxima competição do ano que vem, tá ligado? Exato, exato. Porque, tipo, eu não tinha tanta grana, eu ia competir uma vez no ano, aí quando eu saia eu já começava a comprar as coisas. De vez eu ia juntar o dinheiro, eu comprava. É... Porque o dinheiro você pode gastar, né? E o bagulho, se você vender, você vai vender mais caro e vai comprar mais, tá ligado? Você não vai vender pelo mesmo valor, tá ligado? Eu fazia isso, tipo, ah... Comprava dez caixas de GH, se alguém quisesse, o valor é esse, tá aqui. O cara comprava, eu já comprava vinte. O famoso corre do marombeiro. É, isso aí, tá ligado? Era assim que eu tomava o GH. O marombeiro que não fez isso aí, vai falar que nunca fez isso. Aí depois o amigo meu, ele tem uma boa condição, tá ligado? Aí eu já tava com o Júlio, aí o Júlio falou, mano, eu só não faço você se tornar o melhor do Brasil porque você não tem condição. Aí condição, ó, pelo menos doze ui. Caralho. Tá ligado? É condição mesmo, né, mano? É, aí na época o Mauro falou, não, pode deixar comigo, então, quero ver se é isso mesmo. Aí onde que eu ganhei o Arnold, ganhei o músculo. Aqui, aí que o bagulho veio, doze ui. O que é isso aí?